Música Diálogos de hoje com metas para o futuro. Assim podemos resumir o terceiro encontro de formação da juventude das EFAs aqui do Estado. Por meio do compartilhamento de ideias e de vivências, os jovens da agricultura familiar fortalecem seu papel de protagonistas. Tirando a presença de alguns adultos, é perceptível a sala cheia de jovens. É que em torno de 250 alunos de quatro escolas famílias agrícolas, as EFAs, se reuniram no terceiro encontro estadual de formação da juventude da agricultura familiar. Neste ano, a sede do evento foi a EFASC, aqui no município. Envolve as quatro escolas famílias agrícolas no Estado, reunindo todos os jovens que são estudantes das escolas e que são agricultores e agricultoras familiares, para justamente trabalhar o aspecto formativo voltado na questão da agroecologia, então vivenciando experiências, trocas de conhecimento e de saberes entre a juventude e também com outros agricultores e os jovens. Então, um grande momento de encontro de jovens que vivem realidades bem diferentes, desde a Serra até a região Sul, estão concentrados aqui em Santa Cruz do Sul para justamente debater as suas demandas, as suas necessidades. A professora Letícia Trentin trabalha na EFA Serra, de Caxias do Sul. E assim como outros professores das EFAs, ela também segue a pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância permite que o jovem não se desligue de onde ele está. Então, ele passa uma semana na escola e ele passa essa semana conhecendo a realidade que ele tem em casa. E ele vai para casa e ele conhece o que ele tem, ele busca novas demandas e ele consegue aplicar o que ele aprende na escola também. Ele não perde o vínculo com a família e com a terra, porque na semana que ele está em casa, ele continua ajudando os pais, ele continua estando presente na dinâmica da propriedade. E quando ele está na escola, ele está sempre estudando sobre a propriedade, sobre o seu dia a dia. Não se desligar do campo foi algo que aconteceu na vida da Maísa. Antes de entrar para a EFA Serra, ela pensava em estudar design. A EFA foi uma oportunidade que a cooperativa deu para o meu pai e ele me incentivou bastante. Apesar de no começo eu ficar mais ou menos assim, eu não sei se eu vou, não sei se eu vou continuar na agricultura, mas eu acabei gostando porque a escola me mostrou a minha realidade e a riqueza que ela tem. Já a Yasmin entrou para a escola de Santa Cruz por insistência dos pais, mas hoje, no fim do terceiro ano, os laços com o campus reforçaram e o papel da mulher ficou claro para ela. Quando eu entrei aqui na escola, eu não tinha muito envolvimento com a agricultura. Eu era, por ser mulher, eu acho que isso é uma questão que a mulher não pode, não é agricultora, a mulher cuida mais do serviço da casa. Então, me inserir nas atividades foi mais difícil. E foi através da produção animal mesmo que eu comecei a me inserir. Então, nada melhor do que fazer um projeto sobre isso. É a juventude o futuro, né? Acho que nós precisamos se unir cada vez mais, se fortalecer para poder dar seguimento a essa agricultura, que sem agricultura não tem, não existe nada. Quem participou do encontro certamente compartilha da ideia da Yasmin. O que se busca aqui é reforçar os laços em prol da agricultura familiar, setor estratégico para o país. Depois de ouvir os agricultores familiares, pesquisadores e gestores públicos, tudo se renova. Conscientizar a respeito das doenças masculinas, em especial o câncer de próstata. Essa é a missão do Novembro Azul. Campanha criada por diversas entidades e dirigida a toda a sociedade, mas principalmente aos homens. O cartão azul não expulsa como vermelho, mas é uma séria advertência sobre o câncer de próstata. Novembro Azul é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doença que mata 13 mil homens por ano no Brasil, mesmo tendo até 90% de cura se for descoberto no início. A regra é clara. Faça o exame. Incentive seus amigos a fazer. A vida não é um jogo. No vídeo criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida para a conscientização do câncer de próstata, temos dados preocupantes. A cada ano, 13 mil homens morrem no Brasil em virtude de câncer de próstata. E o que mais espanta é que 90% dos casos têm cura, se detectados a tempo. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico de um câncer compreende duas diferentes estratégias. Uma destinada ao diagnóstico de pessoas que apresentam os sinais iniciais de uma doença. O chamado diagnóstico precoce. E outra voltada a pessoas sem nenhum sintoma e, aparentemente, saudáveis. O câncer de próstata tem uma peculiaridade de não causar sintomas em fases iniciais. Ele só vai causar sintomas realmente quando está em uma fase já mais avançada. Então, a gente sempre orienta que os homens procurem na idade correta o seu urologista para evitar, então, que chegue nessa fase que a gente não tem mais como oferecer uma cura adequada. O câncer de próstata é mais comum em pessoas que têm história familiar de ter o câncer de próstata. Pais, irmãos, tios. Além disso, a gente sabe que pessoas que têm um estilo de vida não muito saudável, que consomem muita gordura animal, apresentam formas mais graves de câncer. Além disso, os afrodescendentes têm uma tendência maior de desenvolver a doença. Então, são pessoas que têm esses riscos, que devem fazer o exame de próstata de maneira mais precoce do que as demais pessoas. E qual seria a idade? A gente recomenda que todo homem com fator de risco comece aos 45 anos e os demais, então, aos 50 anos. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra. Uma das maneiras de detectar o câncer de próstata é o exame de toque retal. No entanto, ainda conforme o urologista, os preconceitos que cercam este procedimento são empecilhos para a busca do diagnóstico. Infelizmente, ainda tem muito preconceito e justamente a campanha Novembro Azul visa informar a população, informar não só os homens, mas também as mulheres e os familiares, porque muitas vezes quem leva o homem urologista são esses familiares. Então, a informação é a melhor maneira de vencer o preconceito. É uma coisa muito cultural, muito relacionada ao machismo e a gente tem que combater isso. O toque retal é basicamente um exame físico que dura poucos segundos, bastante simples, não costuma causar dor e que nos traz muitas informações. Além disso, a gente sabe que somente exames de sangue, como muitos pacientes acham que é suficiente, eles não conseguem diagnosticar até 25% dos casos de câncer de próstata. Então, não tem como a gente fazer um exame de sangue, mesmo estando normal, e dizer para o paciente que está tudo bem, que ele não tem um câncer. É muito importante e relevante que ele faça também o exame físico, que é o toque retal. Quem comprova esta necessidade é seu Elário Lopes, que aos 64 anos foi diagnosticado com câncer de próstata. Passou por cirurgia e hoje exibe orgulhoso o bom resultado do exame. Ele, que não fazia regularmente os exames. Não fazia antes, porque eu estava em dúvida, assim, aí comecei a fazer, o pessoal me... que tinha que fazer, fazer, porque eu achava que... que todo homem, às vezes, tem vergonha, tem medo de fazer isso aí. Aí eu estava com medo, aí eu fiz e hoje eu estou bem. E foi por incentivo da irmã que o aposentado buscou ajuda médica. Foi eu que incentivei ele, se não tivesse ajudado ele, ele não teria feito hoje. Eu deixo meu recado para ele fazer o exame de toque e procurar o médico e fazer o exame. Não deve ter vergonha de fazer, né, porque eu acho que era uma boa melhor. E hoje eu fiz e eu estou bem. No próximo bloco, polo de modernização completa 25 anos de atuação no Vale do Rio Pardo. Nós já voltamos. Música 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 Amém.